E aí, moçadinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos para a nossa aula de Geografia no livro 2, Cidades e Qualidade de Vida. Vamos abrir lá na página 195. Quando a gente pensa em cidade, a gente pensa em centros urbanos, qualidade de vida. Quando eu falo isso para vocês, qualidade de vida, o que vocês pensam? Isso em poder ter uma boa educação, poder ter a saúde, ter um emprego, um trabalho, um momento de lazer. E a cidade, toda esburacada? Não, né? Olha lá a imagem de apertura do nosso capítulo. O que nós estamos vendo aqui? Uma cidade está em reforma, está em obra. E quem são essas pessoas que estão aqui nesta imagem? O que elas estão representando? Os funcionários da prefeitura. Como que a gente consegue perceber que são os funcionários da prefeitura? O que tem aqui que chama a atenção? Olha lá, a prefeita aqui, né? Está usando a faixa. Na verdade, ela está usando a faixa de presidente da república, né? Olha lá a faixa dela, mostrando que ela é da presidência. Olha lá os outros funcionários que estão cuidando da infraestrutura de uma cidade. Eles estão cuidando, fazendo manutenção, reforma em uma cidade, né? Pode ser tratamento de esgoto, estão colocando lá os canos, arrumando para fazer tratamento de esgoto. Ou estão apenas organizando a cidade. Cidades e qualidade de vida. Neste capítulo, você vai ver como a situação do poder público das cidades interfere na qualidade de vida da população. Além disso, você vai estudar o papel da sociedade na qualidade dos serviços urbanos. Então, olha lá, atuação do poder público. Quem é o poder público que nós vimos aqui na imagem anterior? Olha lá. A presidente, ou se ela está representando a prefeita desta cidade, né? Ela é quem está lá diretamente comandando as obras, está organizando a estrutura, administrando a estrutura de uma cidade. Além disso, você vai estudar o papel da sociedade na qualidade dos serviços urbanos. Não adianta nós termos lá a pessoa que organiza, que administra, se nós somos a sociedade, não soubermos manter o que foi posto para nós. Conversa, vai. Observe a imagem, o que as pessoas estão fazendo, nós já falamos, né? Estão fazendo uma reforma, trabalhando na infraestrutura de uma cidade. Conversa, vem. Para você, o que significa ter qualidade de vida na cidade em que você mora? Então, de acordo com o que eu já falei sobre qualidade de vida, para você, aí na sua cidade, o que é ter uma qualidade de vida? Escreva aqui embaixo e nós vamos conversando ao longo do capítulo e você vai verificar se o que você escreveu está relacionado ou não ao assunto. Vida na cidade. Parte da população, para que a população possa viver com o mínimo de qualidade de vida, existem algumas condições fundamentais. Sendo as mais importantes delas, a moradia, ter aonde morar, né, pessoal? Onde viver, onde se descansar. Atualmente, muitas pessoas que vivem nas cidades não possuem moradia própria e, por isso, dependem de pagar aluguel para os donos ou, quando não tem como pagar, acabam morando nas ruas. Em outros casos, acabam residindo em moradias impróprias, normalmente ocupadas ilegalmente, em lugares inadequados, como em costas de morro, que podem sofrer deslizamentos. Ou as margens de rios e córregos que podem transbordar e inundar o local. E aí que muitas vezes acontecem grandes tragédias, né? Está lá na encosta do morro, próximo a rios, a laga, o morro pode descer, né? Ou as casas desabam, acontecem muitas tragédias. Olha aqui o exemplo, casas construídas em área de morro em ouro preto, olha lá. E moradias destruídas depois da cheia do rio na cidade do Rio de Janeiro. Então, foram tragédias que houveram. Vocês vão me responder a uma pergunta depois, no seu caderno. Você já observou, observa ou já observou na sua cidade alguma das situações retratadas nesta página? Aí na sua cidade, tem casas que ficam assim em cima de morros, em área de morro, como é lá em ouro preto? E você já viu situações de rios que alagaram e tinham casas que moravam próximas e acabaram sendo destruídas, como nesta imagem lá na cidade do Rio de Janeiro? Vocês viram? Então, anota aí se tem na sua cidade, se você já viu. O que você acha dessas pessoas que vivem ali? No sentido de, o que vocês poderiam sugerir à organização da sua cidade, à administração, à prefeitura, para que essas pessoas saíssem desses lugares de risco, né? O cuidado com a cidade. Além da moradia, o saneamento básico, com água tratada e a coleta de esgoto e de lixo, são imprescindíveis para melhorar a qualidade de vida da população das cidades. Evitando assim, a proliferação de doenças e epidemias, como febre amarela, gripe, dengue, entre outros. Então, veja bem, além da moradia, que é o primordial para a qualidade de vida, há a questão do saneamento básico também. Adianta ter onde morar, mas eu não ter o mínimo de condição de saúde, como por exemplo, a água. A gente pode viver sem água? Não. O ser humano não pode viver sem água. E aí, se eu tenho a água maltratada, poluída, eu posso ser acometido de doenças e vir até mesmo morrer, né? Então, o saneamento básico é muito importante. Temos a imagem aqui, olha lá, uma estação de tratamento de água em Jundiaí, em São Paulo. Olha lá. E o caminhão da coleta de lixo em Salvador. Lembrando a importância de manter a minha cidade sempre limpa. Aí não adianta o que eu já havia falado, né? Ter a administração, a prefeitura que faz tudo isso, mas as pessoas que moram na cidade, os cidadãos, jogam lixo corretamente dentro da lixeira para depois ela ser descartada no caminhão. Ou joga lixo lá nos rios também. E aí, as pessoas que moram próximo, o que acontece? O rio sobe, alaga e essas pessoas acabam perdendo as suas casas, né? Então, olha só, tudo errado, né? Um erro vai acometendo o outro e as coisas vão piorando. Aprender brincando. Olha lá. O problema da dengue está longe de ser resolvido, pois depende do envolvimento de toda a sociedade. Vocês concordam com essa frase? Aí na sua cidade, como que está o problema da dengue? Agora se fala muito no coronavírus, né? Mas a dengue é um problema muito sério que ainda acontece no Brasil e ele é pior que o coronavírus, ok? Em 2019, foram registrados mais de 450 mil casos no Brasil. Um aumento significativo se comparado ao ano de 2018, quando ocorreram pouco mais de 100 mil. Olha lá a diferença de 350 mil casos de um ano para o outro da dengue. E ela ainda está piorando. Certo, pessoal? Nas páginas 29 e 31 do seu material de apoio, há um jogo da memória para que você exercite o entendimento do que é necessário para evitar que o mosquito da dengue se reproduza. Então, olha lá. Você vai no seu material de apoio, na página 29 e 31. Vai recortar aqui a página 29, ok? Vou abrir a página 31 também. Página 31, tá? Você pode recortar, se você tiver aí uma caixa de sapato ou alguma embalagem, seja de papelão, você pode usar para colar essas imagens em cima para o seu jogo da memória ficar durinho e a parte de trás não ficar visível, que às vezes ela fica um pouco visível, né? Como o papel é um pouco mais transparente, uma sugestão é você fazer isso. Você vai estar reutilizando também e ajudando a natureza, reaproveitando o material. E aí você chama alguém da sua casa para brincar com você do jogo da memória. Quando estiver nesse momento de brincadeira do jogo da memória, tira uma foto e compartilha com a gente aqui do SAI. Vou ficar muito feliz em ver. O arroba SAIDIGITAL Hashtag ESCOLA DIGITAL ESCOLA DIGITAL E o meu nome, que sou eu, a professora que pediu essa atividade. Você é? Certo? Professora Ju. Tudo minúsculo e junto sempre. Sem acento nenhum também, mas não é o caso ali. Ok, turma. Nos vemos em breve para a nossa próxima aula de geografia. Se cuidem. Tchau, tchau.